Olá galera, hoje eu vou mostrar como jogar com o Velociraptor Muita gente estava perguntando para mim no meu novo vídeo do Velociraptor Então gente, aqui vai estar a solução Então vocês veem primeiramente aqui no perfil Spinosauro 3839 Aqui no meu perfil Vai estar aqui galera, olha só O meu perfil vai estar aqui Aí você desce, você vem aqui Aí você desce, vai descendo, vai descendo E aqui vai estar o jogo do Dinosaur World Aí você vai aqui Você vai aqui Entra aqui né galera Aí você entra, aí você vai no jogo Depois de você entrar E quando você entra no jogo Olha só o que você já tem galera Quando você... Olha aqui Olha só galera A Velociraptor é para membros do grupo Então Entenderam né galera Olha só E aí quando você ir Você clica no Velociraptor E vai em Finish Você vem aqui Aí Você está com Velociraptor Então esse foi o vídeo Mostrando para vocês como que eu Como que eu consigo o Velociraptor O que muita gente não sabe né Mas aí gente Aí está a solução Então deixe seu like Se inscreva E se você não entendeu Comenta aí Que eu posso ajudar Então foi isso E fui E aí